Oi, pessoal! Eu sou a Juliana Barone e serei mestre de cerimônias do Inspira FENAI Imagine 2022. Juntos, nós vamos imaginar um mundo melhor, com mais inclusão, mais saúde pública, mais sociedade justa, mais educação. Vai ser incrível dividir essa experiência com vocês, empregados caixa, e também com tantos palestrantes importantes. Então, eu, todos da FENAI e das APCEFs, convidamos vocês para participarem também. Sejam muito bem-vindos e imaginem!